Bom dia pra todos que acompanham o casal fantasminha falando esse 4x4, falando pra GTR 4, de carro, de viagem Falando né pessoal, como eu sempre digo falando Meus amigos, olha que lugar lindo gente, tô aqui na beira mar Deixa eu te dar uma caminhadinha aqui e gravar pra vocês tá Olha o tamanho desse edifício meus amigos Que coisa enorme né Fortaleza aí tá uma selva de pedras né Muita construção, mas pessoal Muita gente mora em Fortaleza e acaba não vindo dar uma caminhadinha aqui na beira mar Conhecer essa beleza né E tanta gente de fora acaba vindo até a beira mar pra conhecer esse lugar lindo, maravilhoso Que é a praia a beira mar né Essa praia tão linda de Fortaleza, cartão postal da cidade né É um lugar lindo e maravilhoso E aí eu vim aproveitar aí pra dar essa caminhadinha aí Mostrar um pouco pra vocês aí Só esse local aí foi onde tava o aterro viu Onde teve o aterro ali Onde teve aquele grupo aí de off-road O encontrão aí dos 4x4 né Foi nesse local entendeu Ficou muito legal viu gente Recebi algumas fotos né Infelizmente eu não pude estar presente né Mas foi pelo que os comentários aí Que foi show de bola tá pessoal Muito legal mesmo E aí dando a caminhadinha aí Mostrando a beleza aqui do Ceará Pessoal pra mim não ficar falando o tempo todo aí Não sei nem se vocês gostam desse tipo de vídeo né Mas eu decidi gravar um pouco aí A beira mar pra vocês Vou explicando alguns pontos turísticos aí da beira mar Ali pessoal é o ideal clube tá No Ceará aqui em Fortaleza né Tinha 3 clubes muito famosos Era o ideal, o náutico e o iate Eram os clubes mais famosos que tinha na época né E tinha outros clubes aí Mas não tinha tanta fama como eles né E hoje em dia não A maioria dos prédios hoje tem piscina Tem tudo E muita gente acaba não indo mais pra clube né Tanto é que mais na frente Eu vou mostrar o náutico pra vocês É... Tem uma noção O clube do náutico Já não tá tá bonito Pessoal essa parte aqui ó As pessoas fazem É... Acordam bem cedinho Vem nadar viu Até o ponto ali do espigão E retorna Tem muita gente fazendo isso aí Muita gente nadando aí nesse Nesse ponto do espigão aí gente Eu quero que vocês Tivessem conhecimento aí Com a quantidade de pessoas Inclusive aí tem grupos aí Que se reúnem aí Pra dar... É... Instruções aí Pra essas pessoas que vão nadar viu Bem interessante Gostei muito de olhar isso aí E olha que paisagem linda gente Meu Ceará é muito bonito né E a beira-mar então É... É... É coisa de cinema né É... É um pouquinho do cantinho de Deus aí Deus fez um cantinho desse Tão lindo pra gente Esse é o espigão tá gente Até ali um pouquinho na frente Da beira-mar ali do mar Pra que as pessoas possam dar uma... Uma olhada né E muito lindo tá gente A beira-mar é muito linda É... O tempo aqui tá um pouquinho nublado tá Não tem aqueles... Não tá com sol muito... Eu brinco aqui no Ceará É um sol pra cada cabeça entendeu Então assim Como eu tava um pouquinho nublado Eu decidi dar essa caminhada aí E aproveitei pra gravar um pouco pra vocês Mostrar um pouco essa beleza Que é o... Que é a cidade de Fortaleza Esse lugar lindo aí que é a beira-mar Olha que praia linda gente Infelizmente alguns pontos aqui dessa praia Ela tá imprópria pra banho tá Outros locais aí elas são próprias pra banho Mas tem alguns pontos aí que Que elas se encontram em própria para banho né Mas é um mar tranquilo tá gente É um marzinho bem tranquilo E interessante assim Os locais que são próprias para o banho né Quem quiser tomar um banho aí É tranquilo né E aí gente é Santos Dumont aí ó Eu filmei um pouquinho Se vocês terem ideia aí A altura da Santos Dumont Essa avenida bem conhecida aqui de Fortaleza viu Olha o tamanho desse prédio Gente esse prédio aí Ele lembra uma barca Ele tem o formato de um navio ó Tá vendo aí Ele é pontudo com formato de navio né E aí também gente Algumas quadras de vôlei aí Que tem na praia Então eu peguei alguns pontos aí Pra vocês poderem É... Ter uma visão diferente né Olha ali tem um barco Eu vou tentar ajeitar aqui a câmera gente Ficou um pouco desfocado ó Um barcozinho ali Entendeu E ali naquele ponto ali pessoal O cais do porto né Os navios ali atracam ali Pra... É... Entregar mercadoria Descarregar alguns produtos aí Né... Bem interessante aí gente Isso aqui é a famosa Beira Mar A... A... A orla aqui do Ceará pessoal E aí eu tô deixando aí vocês Dando uma voltinha comigo aí Devagarzinho eu vou caminhar Até o finalzinho dessa praia viu Vou cortar alguns pontos aí Mas... Algumas partes vocês vão poder ver e ver né Tomara que... Que eu consiga Passar um pouco da lindeza Que é esse local Entendeu Porque você filma E principalmente eu que tô filmando Aqui no celular Né... A filmagem não fica tão bonita Não fica a visão Real que... Não consigo passar pra vocês Como é bonito Se você mora em outro estado Se você é de outra região Venha conhecer aqui a Beira Mar Pare o carro Venha caminhar pessoal Você... Às vezes Muitas vezes passa de carro Mas... Não quer parar Pra dar uma caminhada Pra conhecer o local Entendeu E assim de carro A gente passa muito rápido Você só vai conhecer a beleza desse lugar Se você... For caminhar mesmo Entendeu Fazer uma caminhadazinha legal Aí olha A ponta do espigão Mostrando pra vocês aí Tá bom Eu vou botar aqui uma musiquazinha aí Porque senão eu vou ficar só mostrando as coisas aí E falando aqui com vocês Eu vou botar aqui com vocês Eu vou botar aqui com vocês Eu vou botar aqui com vocês E aí Eu vou botar aqui com vocês Esse aí é um dos melhores clubes de Fortaleza na década de 80. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí